E aí, galera! Eu sou a Paulo Hunter e esse é o canal Super Hero! Vocês amaram o primeiro vídeo que eu fiz falando sobre as origens tristes dos vilões dos quadrinhos. E por vocês terem gostado tanto, eu resolvi trazer a parte 2. Mas antes, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração porque chegamos a 600 mil inscritos! Mano do céu, que felicidade, mano! Que felicidade! Vocês não têm noção de quanto isso é importante pra mim. São vocês ajudando a realizar o meu sonho e eu vou ser eternamente grato por isso. Muito obrigado mesmo! Vocês se inscreveram, entraram pra equipe Super Hero e se tornaram um Hunter também! A nossa equipe tá ficando cada vez maior, mas eu sei que isso é só o começo, mano. Eu sei que juntos a gente vai ainda muito mais longe. 600 mil Hunters! Agora muito foco pra conquistarmos a próxima meta, que é 700 mil Hunters. E é claro, sempre almejando lá o nosso maior sonho, que é sermos um milhão de Hunters! Você que já é inscrito, que já é um Hunter, muito obrigado mesmo! Vocês vão estar pra sempre guardados no meu coração. Muito obrigado mesmo! Bom Hunters, e pra começarmos aqui com as origens mais tristes dos vilões dos quadrinhos, eu vou contar pra vocês a história do Solomon Grundy. O Solomon Grundy é um vilão da DC Comics e inimigo do Batman. Ele é muito grande, muito forte e imortal. O personagem é uma espécie de morto-vivo, um zumbi mesmo. Mas é claro, nem sempre ele foi assim. Ele já foi uma criança comum, mas que passou por muito sofrimento na sua vida até se tornar o que ele é hoje em dia. Na verdade, a história dele começa com o seu pai, o Senior Gold. O Senior era um homem que sempre visou se tornar milionário. Ele sempre quis ter uma vida boa financeiramente. Mas, infelizmente, esse seu sonho não se realizou e ele nunca conseguiu a riqueza que ele imaginava. O máximo que ele conseguiu foi um emprego nas docas de Gotham City. O problema é que no seu trabalho ele era muito humilhado, constantemente era desrespeitado e ainda era obrigado a trabalhar em condições miseráveis. Por consequência, pelo rumo que a sua vida tomou, o Senior Gold se tornou um cara amargurado que maltratava sua esposa e o seu filho, Sirius Gold. Ele descontava tudo na sua família. Pra vocês terem uma ideia, o pequeno Sirius era enterrado vivo em todos os seus aniversários. O seu pai fazia isso porque queria mostrar que a vida não é fácil e achava que essa era uma maneira de torná-lo mais forte e mais preparado para o futuro que poderia ser decepcionante. Cansada dos abusos do seu marido, a mãe do Sirius resolveu fugir e abandonou os dois. A situação estava se tornando cada vez mais triste pro garoto. Mas, tudo ainda iria piorar. Um certo dia, o Sirius foi acompanhar o Senior no seu trabalho nas docas. Ele estava observando de longe o seu pai quando um acidente acontece. Um dos grandes carregamentos acabou caindo em cima do seu pai, o esmagando contra o chão. O Senior morreu na hora e nem teve o seu corpo enterrado. Os homens das docas jogaram o corpo do homem ao mar e agiram como se nada tivesse acontecido. Como era de se imaginar, a vida do pequeno Sirius piorava cada vez mais. Mesmo depois de tanto sofrimento, constantemente os garotos da sua rua batiam nele. Até que uma noite, ele foi espancado quase até a morte. Mesmo todo machucado, ele conseguiu andar até as docas. Lá, um homem misterioso apareceu e disse que o tornaria rico caso aceitasse trabalhar para ele. E como não tinha nenhuma outra escolha para seguir, o Sirius aceitou o trabalho. O tempo passou e realmente seu trabalho tinha rendido dinheiro. Porém, agora, o Sirius era um assassino de aluguel. Ele não somente matava com intenção de lucrar, como também matava para se vingar das suas intrigas pessoais. Tanto que o Sirius procurou e encontrou a sua mãe que lhe abandonou. Ela estava casada com outro homem e tinha construído uma família e ficado rica. Sem o menor peso na consciência, o Sirius matou a sua mãe e jogou o corpo em um pântano. Aliás, todos os corpos de todas as pessoas que o Sirius matou, ele desovava nesse pântano, que era conhecido como o Pântano da Matança. Acontece que certa noite, quando ele foi largar outro corpo nesse pântano, um outro criminoso o seguiu. A família desse criminoso tinha sido morta pelo próprio Sirius e ele queria se vingar. Quando viu que não tinha escapatória e que ele seria morto, o Sirius resolveu cometer suicídio e o seu corpo afundou nas águas do pântano. O corpo permaneceu lá durante 50 anos e se mesclou ao pântano. Por conta das misteriosas águas místicas do lugar, ele foi revivido e retornou ao mundo sendo um zumbi em um corpo grande e forte. Quando foi ressuscitado pelo pântano, o Sirius não se lembrava do seu nome e da sua vida passada. Ele então foi caminhando até um vilarejo e lá escutou homens cantando uma canção que se chamava Solomon Grundy. E a partir daí, ele assumiu essa nova identidade. Agora galera, eu vou contar pra vocês a história de um vilão da Marvel. Mas não é qualquer vilão não, é um dos vilões mais fortes que existe. O fanático é um brutamontes que tem um nível de força comparado com a do próprio incrível Hulk. Ele é conhecido por ser imparável. Se esse cara começa a correr, sai da frente, mano, porque ninguém segura. Por trás de todos esses músculos, se esconde uma infância onde a raiva e a inveja foram predominantes. E mais uma vez, temos a história começando com os pais do personagem. A mãe do Cain Marco, que é o nome verdadeiro do fanático, morreu quando ele tinha apenas 3 anos de idade. O seu pai, o Dr. Kurt Marco, era um homem que se importava mais em ganhar dinheiro do que com seu próprio filho. Aliás, ele desprezava o Cain e constantemente o agredia fisicamente. Por conta disso, o garoto cresceu revoltado e criou na sua mente que o mundo era dos mais fortes. E a partir daí, ele se tornou um praticante de bullying na escola. O Dr. Kurt Marco teve coragem de matar o seu melhor amigo para conquistar a viúva e conseguir usufruir do dinheiro do falecido. A viúva em questão era a Sharon, que é a mãe do Charles Xavier. O plano do Kurt deu certo e com o namoro dos pais, os dois garotos tiveram que morar juntos e a convivência entre eles não era nada boa. Acontece que o Cain era um péssimo aluno e vivia sendo expulso das escolas que frequentava. Ao contrário do Xavier, que era brilhante. Por conta disso, o seu pai passou a tratar o Charles como o filho favorito. Ele idolatrava o Charles e menosprezava seu filho de sangue. Isso foi criando uma raiva gigantesca dentro do Cain sobre o Charles. Tudo seguia dessa forma, até que um dia o Charles Xavier ouviu uma conversa entre o Kurt e o Cain, onde o Kurt confessava que teria matado o pai do Charles. Ele então entrou enfurecido no laboratório onde os dois estavam. E acidentalmente, o Cain misturou produtos químicos e causou uma explosão que originou um incêndio. Em um ato heróico, o Kurt conseguiu salvar os dois garotos, mas acabou morrendo no acidente. A partir de então, o Cain sempre culparia o Xavier pela morte do seu pai. O tempo passou, aí, durante a época em que o Cain estava servindo o exército americano, ele entrou em uma caverna onde encontrou um rubi. Esse rubi pertencia à entidade mística chamada Sitorak. E ao entrar em contato com essa pedra preciosa e ler as palavras mágicas que estavam escritas nela, o Cain se tornou um ser gigantesco e muito poderoso. Bom, Hunters, agora vamos mudar um pouco. Até agora eu contei pra vocês personagens que tiveram as suas origens perversas por conta dos maus tratos pelos seus pais. Então, pra diferenciar agora aqui, a origem desse personagem é uma história intergalática. O Galactus é um dos maiores vilões da Marvel. Ele é uma entidade cósmica conhecida como o Devorador de Mundos. Seus poderes são incomensuráveis. Ele possui controle total sobre a matéria, telepatia ilimitada, controle cósmico e várias outras coisas surpreendentes. Mas, é claro, nem sempre foi assim. Antes de se tornar o Galactus, o Galan era um habitante do planeta Ta'a, a civilização mais evoluída do universo. O Galan era um explorador do espaço e tinha ido em uma missão para estudar a vida, já que coisas estranhas estavam acontecendo. Mas, ele volta para o seu planeta com más notícias quando descobre que uma radiação mortal estava tomando conta do universo e o Ta'a seria o próximo planeta a ser afetado. Foi constatado que não havia outra opção a não ser esperar pelo triste fim de um planeta inteiro, onde todas as pessoas morreriam. Depois de um tempo, a radiação então chegou no planeta e as pessoas começaram a morrer, uma a uma. Vendo isso, o Galan entrou em desespero e acreditou que poderia ainda tentar ajudar. Ele se reuniu com mais três pessoas, entraram em um foguete e seguiram com destino ao Caldeirão Cósmico, que era a fonte de energia dessa tal radiação. Ao irem chegando cada vez mais perto, os tripulantes foram morrendo também. Porém, o Galan resistiu até chegar ao centro do Caldeirão. Então, subitamente, o Galan ouviu a voz do próprio universo, dizendo que iria morrer e, para isso, precisava de um sucessor. Com isso, o universo se uniu ao Galan, fazendo com que a morte dos dois se tornasse o nascimento de uma nova forma de vida. A fusão dos dois ficou em um casulo cósmico durante anos, para completar a sua metamorfose. Assim que renasceu, o Galactus começou a trabalhar em melhorias e aprender a controlar os seus poderes. Ele até criou uma inigualável armadura que ajudava a controlar seus imensos poderes. Ele também criou uma câmara para adormecer por mais vários séculos, até amadurecer o suficiente e crescer completamente. Assim que acordou do seu sono, Galactus estava extremamente poderoso. Porém, ele também estava com uma maldição que levaria para o resto da eternidade. Sua fome é inacabável. E, para sobreviver, ele deve se alimentar de planetas inteiros. Ou seja, um homem comum que tentou salvar o seu planeta, no fim, se tornou um vilão para poder sobreviver. Como ele mesmo diz, ele não deseja o mal a nenhum ser vivo. Ele somente devasta planetas por conta da sua sobrevivência. Ele realmente precisa fazer isso. Não é porque ele quer. Aliás, ele mesmo diz que um dia ele vai recompensar o universo por toda a destruição que ele precisou causar. E é isso, galera! Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Agora, comenta aqui embaixo qual personagem você achou que teve a origem mais triste desse vídeo. E também, se vocês quiserem a parte 3, é só comentar bastante e sapecar o like aqui embaixo. Porque com bastante like, eu vou estar ligado que vocês querem uma outra continuação. Então não esquece do like e de comentar, demorou? Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera! Um forte abraço e até mais!